Música Morombe, mavalo, kakak, pando, muso, vemoate, tine Kojoku, magoe, musolo, tine, mevio, vemoate, tindai Nemasso, pando, mando, bebe, bebe, mando, evo Evo, mavalo, afla, ou me amion, do, minyame, vemoate, tindai Música Baro, 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 e theology vomitou o le Má Baro, 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 etı que azitou o le Má Baro, 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 pi'te tre tono Me kumko dole, wapade, ni ya kodora, o Ame chamo viro de Vila Você acha que você vai vir nazione que se torna Ame chamo viro de Thio Principalmente não печase Ame chamo você ano VAMOS CONTROLOS Amado M corresponde ao sentador M corresponde ao resto dos mesmos e os ensinanam Mbouhou dona mivores Em good耶 Amém que o pompo De ele donponade Mô47 Compronado Ajo la phaba Che la phaba Si la phaga mivores Chechou Chechou Badow 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 Fika vos jordes Badow A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL